A gente tá aproveitando muito pra trabalhar, que é um tempo bom pra gente trabalhar, nos entrosar mais ainda. E que o senhor falou do Barbieri, conhecemos ele num período de muitos jogos, mas eu acho que não mudou tanta coisa do continuar sendo o mesmo cara de sempre, que nos ajuda muito. E tá nos ajudando muito nessa intertemporada, como você disse. A gente tá aproveitando bem essa intertemporada pra trabalhar, se dedicar quando voltar aos campeonatos. E a relação com o Barbieri, ele é um excelente treinador, sempre dá moral pra gente. Mais um aqui pra Jean. Jean, o campeonato parou, você vinha ali assumindo quase que uma titularidade, né? Você entrando bastante nas partidas e o último jogo contra o Palmeiras já jogando a partida a segunda inteira, conversando como titular. Como é que tá aí pra você que o Barbieri conversou a respeito disso por essa sequência? O seu papel no time, você percebe que ele tá ganhando cada vez mais importância? Ah, eu venho entrando e venho ajudando a equipe muito bem. E o professor Barbieri sempre me dá muita moral, me passa confiança. Pra quando eu entrar, fazer um excelente jogo e ajudar a equipe. Aqui atrás. O Barbieri tem feito muitos testes essa semana, né? Até por conta da saída do Vinícius. Lá na frente, o Henrique Dourado suspenso, assim como foi já. Queria que vocês dois falassem da oportunidade, dessas mudanças que ele tá fazendo, desses testes que ele tá fazendo. Se ele já conversou com vocês, da possibilidade de vocês serem solicitados a entrar no jogo, ou começar como titular, enfim, sobre esses testes que ele tá fazendo. Não, acho que não. Esse é o momento de fazer teste, até porque temos duas semanas ainda pro jogo. Acho que todo mundo tá bem motivado, sabendo que a oportunidade sempre vai ter. E acho que todo mundo tá se preparando da melhor maneira possível pra se tiver oportunidade. Quem tiver que jogar, o Flamengo está bem. Está bem servido. Vou fazer aqui pros dois também. Boa tarde. Em relação a... Que eles estão tentando montar uma excelente equipe. No decorrer do tempo, eles estão botando ali vários jogadores, modificando sempre, pra dar o melhor pro Flamengo. Pros dois também, queria que os dois falassem sobre isso. A gente acabou de ter a notícia aí nas últimas semanas, né? Da venda, das negociações do Vizil e do Vinícius Júnior também. Dois jogadores formados pelo Flamengo, que vão jogar no futebol europeu agora. Como é que é o planejamento de carreira de vocês? Vocês pensam em jogar na Europa? Quando pensam em jogar na Europa? Os dois. Muito feliz por eles, né? Creio que realizaram um sonho de infância. Eu, falar da minha parte aqui, eu tenho um sonho de fazer história aqui dentro do Flamengo. É o clube que eu sempre torci. Comecei aqui desde os oito anos. Mas acho que todo jogador tem o sonho de jogar na Europa. É um dos sonhos meus, mas antes eu quero fazer história aqui no clube. Em relação ao Vizil e o Vinícius, fiquei muito feliz. Eu gostei de ter ido embora. E eu sonho em ganhar muito estilo aqui pelo Flamengo. Sonho também em jogar na Europa. E se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. Os dois também, como é bom no senhor, agora há pouco, que para as quartas de final da Libertadores, claro, Flamengo ainda tem que passar das oitavas, vai ter o árbitro de vídeo também, o VAR. Vocês devem estar acompanhando na Copa do Mundo, está rolando direto. Vários jogos estão mudando marcações e tudo. Já houve alguma orientação sobre esse tipo de coisa para vocês? O que vocês estão achando que estão vendo na Copa do Mundo? Vocês acham benéfico para o futebol? Como é que vocês veem essa situação? Eu estou acompanhando a Copa do Mundo. Eu acho que é muito bom, porque ajuda as equipes, minimiza o erro da arbitragem. Mas em questão a isso, eu acho que a quarta de final ainda está longe. Tem que passar nas oitavas. Mas eu acho que se ocorrer mesmo o árbitro de vídeo, vai ser muito bom para as equipes e para o futebol. Você acha que muda o comportamento do jogador, sabendo que as câmeras vão pegar uma falta, que de repente não viu ou alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu acho que o comportamento vai ser o mesmo. E aí, só que o árbitro vai ter mais uma ferramenta para facilitar o trabalho dele. Se o jogador puder falar. Pegar o gancho que ele falou, estou acompanhando a Copa do Mundo também. Ajuda bem a arbitragem de erros que às vezes eles cometem. Aí o vídeo está lá para ajudar eles. E vai ajudar bastante a gente aqui também. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.